Beleza? Então são três pilares principais, mano, que se você aprender, o resto vem junto. Três pilares. Quais são os três pilares, Monte Cristo? O primeiro pilar, eu acho que é o mais importante, mano, é aprender as cifras, beleza? E aqui eu vou colocar os pilares no geral, pra vocês entenderem, tá ligado? Segundo pilar. Qual é o segundo pilar pra você que vai te levar aí? Mano, eu tô falando isso em ordem, tá ligado? Se você aprender nessa ordem aqui, você vai começar a entender, tipo, de forma mais intuitiva e vai ser como uma diversão, mano, de verdade. Depois que você entende a teoria musical, fica um bagulho muito simples, mano. Na verdade, ela já é simples, você só ainda não entendeu. E essa ordem aqui vai te fazer entender. Escala. Entender as escalas musicais. Terceiro pilar. É muito importante vocês entenderem que eu falo bem pouco aqui, porque terceiro pilar que é muito foda e que vocês têm que entender que é a harmonia, mano. O primeiro pilar é as cifras. Eu já falei sobre as cifras aqui, eu gosto de ressaltar bem elas, porque elas são muito importantes, rapaziada. O que são as cifras, galera? A cifra é uma linguagem usada na música, pelos músicos, para representar as notas em forma de letras, beleza? Basicamente isso. Então é o seguinte, qual é o segundo pilar, Monte Cristo? O segundo pilar, como vocês podem ver, é o pilar das escalas musicais, beleza? O que são essas escalas, Monte Cristo? O que é uma escala musical? Me explica o que é uma escala musical. Basicamente, uma escala musical é um conjunto de notas que, selecionadas, vão soar bem. Ficando melhor, toda a melodia que você escuta foi feita baseada em uma escala específica. Essa melodia famosinha que você escuta aí, parabéns pra você, nessa data querida, essa parada que você tem na sua cabeça aí, foi feita baseada em uma escala específica, mano. Tem uma escala musical por trás disso, tá ligado? Que é, basicamente, um conjunto de notas que vai fazer com que essa melodia soe bem, tá ligado? Passe a emoção que ela tem que passar, mano. E o terceiro pilar, harmonia os acordes. Galera, definição de acorde. O que é um acorde? São três notas ou mais tocadas ao mesmo tempo de forma harmônica. Ou seja, notas que se harmonizam entre si, tá ligado? Vou botar aqui, ó, text, coach. São três notas ou mais tocadas ao mesmo tempo de forma harmônica. Ou seja, o que diferencia um acorde de uma nota comum, tá ligado? Faz uma nota pura. Aqui a nota, ela tem essa sonoridade, ela tem uma nota, a nota é basicamente isso aqui. Só tem, é monofônico, ou seja, só tem um som, mano, sendo tocado. Agora eu vou botar, por exemplo, vou fazer um acorde aqui. Três notas tocando ao mesmo tempo, olha só. Olha a diferença. Isso. É isso. Então faz diferença sim. E isso é muito poderoso, você precisa usar isso nos seus beats, mano. Se você quer um bagulho profissional, é quase que obrigatório você usar uma harmonia. Tchau.